galera você quer ter uma coisa de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peso, poder, luxo falo com meu parceiro NuneMods, pôr o seu contato bem na discussão do vídeo, chama a cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui eu tenho o MercamGamer, damos junto rapaziada Fala galera do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal MercamGamer galera, no vídeo de hoje, vou estacionar vocês a como deixar sua personagem feminina muito linda rapaziada, assim, com o rosto muito bonito, ok? mais pra frente também posso trazer o personagem masculino também, tá rapaziada? também dá pra fazer com o personagem masculino também, ok? galera, nesse vídeo aqui, nesse método, é totalmente solo, muito fácil de fazer, qualquer pessoa que você tem que fazer, fechou rapaziada? funciona pra toda a plataforma, tanto xbox, tanto ps4, ps5, no Series S, qualquer plataforma funciona, tá rapaziada? galera, o glitch aqui, você primeiramente, você não pode ter nenhuma história no rosto, fechou? não pode ter nenhuma história no rosto, a gente sabe né, que quando a gente cria o personagem, o personagem vem tudo feio, tudo e por acaso, tudo cacetado galerinha então nesse vídeo aqui, você vai aprender como deixar seu personagem muito lindo durante o método lá no personagem rapaziada, no processamento lá eu não vou falar pra vocês, vocês vão ver pelas imagens só eu não vou falar pra vocês, porque o vídeo, vai ficar muito grande o vídeo, vai ficar muito cansativo pra vocês, beleza? então eu vou só mostrar pra vocês, e assim que a gente terminar lá o processamento lá no método, eu volto com vocês, beleza? então bora lá, já rebia a nota de like, se inscreva no canal, tá rapaziada? e lembrando galerinha, depois que você fazer uma vez, voltar pro online, você tem que esperar 45 minutos pra fazer o próximo, beleza? então é um a cada 45 minutos, depois de 45 minutos, você consegue fazer de novo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.